A Escola Profissional de Agricultura promove o desenvolvimento rural e explora várias áreas para mostrar aos alunos quais as opções de futuro neste setor. A produção de leite é uma das áreas que os alunos trabalham. Encontramos aqui um sistema de produção intensiva de leite. Nós trabalhamos com a raça frisia, temos alguns exemplos de outras raças de dupla aptidão, por exemplo, uma Flacvi e outra par da Suíça. Temos aqui turmas dos cursos de produção agrária e, portanto, a atividade é fundamental. O desenvolvimento desta atividade aqui na escola tem fins pedagógicos, além de ter fins lucrativos, porque procuramos rentabilizar os recursos assistentes à escola, mas também, obviamente, têm fins pedagógicos. Os alunos, em termos práticos, estão integrados nessa atividade, fazem inclusivamente a ordenha, tratam da alimentação, ajudam os funcionários a higienizar a avacaria e todos os outros tratamentos, desde, portanto, estontecivos, vacinações, colheita de sangue. Todo esse trabalho é feito pelo professor acompanhante e pelos alunos. Neste momento, a escola tem uma área de forragem, portanto, própria de 7 hectares, mas fazemos um aluguer de 12 hectares. Portanto, em termos de área de forragem, estamos a produzir a volta de 18 hectares de milho, entre primavera e verão, e fazemos a volta de 8 hectares de aveia e azevém na campanha de outono e inverno. O milho que é produzido nos tais 18 hectares, dos quais doce são alugados, portanto, é transformado em silagem, é depositado nos cílios que estão aqui, e vão servir, portanto, de base para o bolo alimentar. Podemos encontrar aqui um núcleo de, portanto, de 35 reprodutoras que entram todos os dias em sala de ordenha, mas nós, no total, devemos ter aproximadamente 80 animais. Temos uma taxa de reposição que pode rondar os 20% e, basicamente, teremos sempre um terço de novilhas e um terço de itelos para fazer esta reposição. Nós temos uma cota de 350 mil litros anuais, nós estamos, neste momento, com uma média de 28 litros animal dia, que é uma média, portanto, interessante, está dentro dos parâmetros normais. Já fomos uma das melhores superações do concelho. Neste momento, passamos por alguns problemas da fertilização, mas, neste momento, estamos novamente a crescer. Nesses últimos tempos, realmente, esta rentabilidade, tanto para a escola como para o empresário, tem sido cada vez menor. Isso porque os fatores de produção têm aumentado o preço, isso porque as margens são cada vez mais curtas e porque, também, o produto final tem sofrido decréscimos de preço. E, efetivamente, isso vai comprometer um pouco o setor. Podemos dizer que, nos últimos anos, esta rentabilidade tende a ser menor. Mas, para além da exploração de leite, a escola tem ainda uma exploração de porco bízaro. Nós fazemos a produção da raça bízaro, uma raça autóctona no ar livre, num regime semi-intensivo. Portanto, esta ideia surgiu 4 anos atrás, onde nós começámos por testar o sistema individualizado. Não como o encontramos neste momento, mas nós iniciámos a nossa atividade em termos de valorização das raças autóctones. Pegando nesta raça, na raça do porco bízaro, onde achámos que tem qualidades que possam ser usadas para criar sistemas de produção complementares. A ideia surgiu aí. Portanto, nós criámos um sistema individualizado, onde tínhamos um pequeno núcleo de animais, 4 animais, portanto, 4 fêmeas e um reprodutor. Tal sistema que foi testado aqui na escola, durante 4 anos, funcionou na perfeição. E chegámos à conclusão que seria, portanto, um bom sistema a aplicar em pequenas explorações complementares. São animais que são muito dóceis, é fácil de trabalhar com eles, têm uma boa prolificidade, são animais que conseguem ter um número de leitores desmamados considerável, que pode ultrapassar os 12 animais por ninhada, que é um valor bastante interessante em termos de produção. E, portanto, além disso, é um sistema de produção natural. O mercado, a carne de suíno está descaracterizada, vem proveniente, muitas vezes, de raças exóticas produzidas intensivamente e isso depois nota-se no sabor da carne. E, portanto, isto é um sistema de produção natural que pode ser uma mais-valia aqui na nossa região. Para os alunos, esta escola é a preparação para o futuro que desejam. Para mim, eu gosto de tudo, mas a parte mais importante para mim é a parte animal. Cuidar dos animais, fazer todo este processo. Exatamente. Futuramente, o que é que pensas fazer? Seguir esta área animal e, em princípio, ter uma bacaria ou ajudar o meu coelho. Já tinhas esta área há muito tempo ou surgiu? Não, já tinha há muito tempo, desde pequeno. O quê? Sempre gostei desta área. Foi eu gostar dos animais, desta área agrícola, acho interessante. E é isso que has seguido? É, é isto. Gosto muito disto e é disto que eu quero fazer. Do futuro? Sim. Qual é a área em concreto? Diz lá. A minha parte é mais vegetal, gosto mais das plantas. Porquê? Não sei, se calhar por os meus pais terem uma produção hortícola, se calhar estão mais ligados a isso. Aqui, aprendem a ser o futuro da agricultura portuguesa.